Em relação à partida, o time que sai na frente, toma empate, sai na frente, toma empate, esse resultado, um ponto apenas, até agora nenhum triunfo, começa a preocupar em relação à partida, em relação à continuidade do campeonato? Bom, se a gente olhar só para os dois resultados, obviamente que alguma coisa faltou, mas olhando o desempenho, entendendo o contexto da junção de atletas da primeira equipe, alguns atletas que vinham de Copa São Paulo, outros que nem foram para a Copa São Paulo porque estavam lesionados, eu fico com o desempenho e acho que no balanço foi positivo. Obviamente que nós queríamos dois triunfos, tivemos perto, talvez tenhamos criado um pouquinho mais do que no primeiro jogo, embora a gente tenha tido um bom volume no primeiro jogo, hoje a gente foi um pouco mais efetivo e acabou pecando ali, não digo só pecando, porque méritos dos caras também, a falta cobrada no terceiro gol foi uma ótima batida, faz parte, eu acredito que a gente sai daqui muito melhor do que entrou, tanto os atletas que tiveram a oportunidade de atuar mais minutos da primeira equipe, e quando os atletas que fazem parte do Sub-20 ainda e se juntaram, todo mundo sai melhor e melhor preparado para defender as cores do Bahia assim que ele precisar. Jair, boa noite, como você falou, em relação ao primeiro jogo, foi superior à apresentação do Bahia hoje em campo, mas talvez um pouco mais de afobação ali no último momento de dar um passe, de fazer uma finalização, foi isso que deu problema hoje para não conseguir fazer uma, talvez uma vantagem maior, quando estava 3x12 ali, teve duas ou três chances perigosas, mas acabou não rolando o quarto gol para ampliar e talvez até fechar o caixão, talvez tenha sido isso hoje, esse erro individual, essa afobação a mais dos garotos aqui em campo? Sim, mas eu acho que isso é normal, isso é normal, assim, mesmo atletas mais experientes em situações assim de um placar muito, a gente sai à frente, sofre um empate, sai à frente de novo, sofre um empate, isso tem um preço, né, psicologicamente, e vai gerando uma ansiedade, é normal, gera em atletas adultos de altíssimo nível, é normal acontecer. O campo com algumas irregularidades também atrapalhou um pouco algumas finalizações, nós tivemos mais situações de finalizar equilibrados do que na fonte, que tem um gramado melhor. Não dá para culpar, assim, a gente teve um volume bom, eu prefiro ficar com o lado positivo da coisa. Rogério, o Diego Rosa foi vaiado no último jogo e hoje foi eleito o melhor jogador da partida. Qual foi o trabalho que vocês fizeram com o jogador até o jogo para ele jogar bem aqui? O clube já oferece continuamente suporte a todo mundo. O que a gente buscou fazer é tentar entender como que é o futebol e principalmente na cultura brasileira. A gente vai do céu ao inferno muito rápido por questões de resultado. Eu não achei que ele fez uma partida ruim, eu achei que ele errou uma coisa ou outra, mas fez uma ótima partida. E que bom que o futebol oferece uma possibilidade para a gente. Ele foi extremamente corajoso, bravo, trabalhou, pôs a cara, chegou para treinar, falou professor, eu quero jogar e nada mais do que ele colheu, o que ele plantou durante a semana. Ele merece isso, como todos os outros também. Rogério, qual o scout que você faz para o seu chará, Rogério Cine, sobre esse time que jogou essas duas partidas? Cara, talvez eu tenha muito mais embasamento para falar dos atletas do Sub-20. Obviamente eu vou dar um feedback em relação aos atletas que desceram do profissional e é extremamente positivo. Se a gente levar em conta a minutagem desses atletas, quanto tempo atrás eles tinham feito uma partida inteira, ou 60 minutos que seja, eu acho que eles entregaram demais nos treinamentos, lideraram os meninos, eles puseram a cara, entregaram tudo que eles tinham aqui e o feedback vai ser extremamente positivo. Obviamente ele teve acesso, ele assistiu ao primeiro jogo, acho que esse aqui eles não tiveram como, porque estão viajando, mas também vai assistir. E esse contato vai acontecer para que ele entenda como eu vi a situação, mas ele tem um grupo também extremamente inteligente que mapeia tudo, entende tudo que é necessário. E eu tenho certeza que se algum atleta fez por merecer, vai ter uma oportunidade e vai ajudar o Bahia quando ele precisar. Rogério, eu queria que você falasse a respeito da mudança no intervalo do jogo, quando você optou pela saída do Caio Roque e a entrada do Rafael. Qual era a ideia para enfrentar a equipe do Atlético e seguir na frente do placar? Na realidade a gente já entrou para a partida com algumas coordenadas médicas. O Caio vem de uma operação de cruzado, ele fazer dois jogos no intervalo que ele fez já era extremamente arriscado. A gente, numa decisão em conjunto com diretoria e departamento médico, a gente entendeu que valeria a pena correr o risco, não correr o risco, oportunizar mais 45 minutos. Se a gente fosse extremamente precavido, ele nem atuaria. Então a gente entrou com um plano e seguiu, sabíamos que o Aruba também não poderia jogar mais do que 45 minutos. A gente entende o momento, entende o momento dos jogadores dentro da partida, mas o ano não vai acabar agora. Então é importante que a gente tenha um elenco preparado para todas as adversidades que o Bahia vai atravessar durante o período. Rogério, dos cinco da linha defensiva, quatro vieram de Manchester. Você avalia que eles poderiam ter entregado mais nessas partidas? Como é o desempenho dos quatro que vieram do time principal? Não, não. Eu gostei do desempenho deles. Não acredito que os gols que nós sofremos tenham uma relação direta com a linha de quatro. Eu nunca entendo assim. Ainda mais a maneira com que a gente enxerga o jogo. Hoje, talvez pelo cansaço, pelo campo pesado, pelo calor inicial, a gente não conseguiu exercer a pressão que normalmente a gente exerce. Então eu acredito que quando a gente falha um pouco no primeiro gatilho de pressão, a gente tende a sofrer mais, porque a gente está muito habituado a jogar no campo adversário. Então eles tiveram que se ajustar e muitas vezes, desequilibrados em termos de número, conseguiram dar conta do resultado. Estou extremamente satisfeito com o desempenho deles e com a atitude deles. Falo de novo. Obrigado, pessoal.